São três e pouco da matina, eu estava aqui a ler uma notícia, aqui num jornal espanhol, La Voz, La Voz Digital, eu depois partilho o link aí da notícia, para vocês depois se quiserem ler, e então claro, um gajo está a ler aqui estas coisas e surgem assim umas notícias estranhas, ou pelo menos para mim, não é? São estranhas, pá, não sei, mas surgem questões ainda mais estranhas, e fica um bocado difícil a esta hora da madrugada, fica difícil perguntar a alguém, a tentar obter uma resposta, então lembrei-me, vou perguntar, no mundo online, o que deve ser mais fácil, e um dia eventualmente aparecer alguém, que consiga dar uma resposta. Eu vou ler, eu vou ler aqui o cabeçalho da notícia, e um parágrafo, que é para vocês terem uma ideia, depois de onde vem a questão, já sabem que eu vou partilhar o link, por isso vocês depois podem ler a notícia completa, está em espanhol, mas está-se bem, isto percebe-se nas boas, afinal somos todos poliglotas, pronto, então isto é assim, cabeçalho, eu estou a traduzir já, não é? O ajuntamento de Cádiz estuda se os passadiços da praia são machistas. O projeto de substituição da plataforma de madeira, na zona de cortadura, ou lá como é que se diz isto, devia incluir uma mirada feminista. Acho que aqui já fica uma primeira pergunta, não sei o que é que eles querem dizer com isto de uma mirada feminista, deve ser talvez uma perspetiva, não sei, não faço ideia. Quem foi especialista em espanhol traduz melhor. Pronto, como eu estava a dizer, a plataforma devia incluir uma mirada feminista, segundo a petição remetida pela Fundação da Mulher, então o ajuntamento de Cádiz solicitou uma informação à Fundação da Mulher, no passado mês de setembro, para estudar a substituição dos passadiços madeira sobre o cordão do Nari, da praia de cortadura, espetáculo. Mas eles estão preocupados, porque querem perceber, ou querem garantir, não é, que o projeto do Novo passa disso, garante, estou aqui a repetir muito, mas pronto, garante uma igualdade de género e que incorpore, lá está mais uma vez, uma mirada feminista. Bem, eu antes de avançar para a questão, tenho aqui os patrocinadores a chatear uma cabeça. Tenho que ler aqui a publicidade deles já, se não depois eles não me mandam chocolates. Mas pronto, isto também é rápido, é rápido, por isso, é nas boas. E aí até mudou a luz, meu, o que é isto pá? Estes gajos até controlam as luzes e o caralho. Segue a publicidade, então, isto aqui é um momento de publicidade. Proteína, mama aqui, a proteína que tenho que pensas que precisas. O teu corpo não precisa de alimento, precisa de combustível. Bomba o teu corpo com proteína mama aqui, geneticamente modificada. Faz-te homem, ou mulher, não é? Também dá posta ao binários, não sei o que é isso. Está feita, está feita a publicidade. Proteína mama aqui, não esqueças. Se quiseres, se quiseres as proteínas mama aqui, com desconto, é só inserires o código, durante a tua compra, o código mama aqui 11.5 e tens um desconto de 10%. Não sei a época que é mama aqui 11.5, mas nem interessa. Continuando, já chega de publicidades. Isto pagarem em chocolates, barras, barras energéticas que eu dou aos meus gatos. Bem, então, pronto, já vos disse o cabeçalho aí da notícia, não é? Como eu ia avançar para a questão que é isso que interessa aqui? Que me interessa estas questões, porque estou aqui, nestes minutos, aqui neste podo da madrugada, aproveitar estes podos da madrugada para mandar estas questões aí para a internet. À espera de um dia obter, não é, resposta a estas questões que eu tenho aqui a pulgar a mente. Hoje é esta questão, sobre esta notícia. Se me apetecer fazer depois mais podes da madrugada, claro que vão ser outras questões. Tenho muitas questões, não é? Questões de um interesse vital, meu. Para o bem da sociedade, isto. Atenção, isto é... Questões profundas, filosóficas, não é? Isto é quase, tipo, obter a resposta a estas questões. É quase obter a resposta àquela velha máxima de quem suamos, de onde vimos, para onde vamos. Mas pronto, então a questão é esta. Como é que caralho? Um passadiço? Ou um passeio? Pode ser machista? A minha mente não tem capacidade de processamento para processar uma resposta para isto. Não sou doutor, não sou engenheiro, não sou professor honoris causa. São simples e comum, mortal. Vivo na minha ignorância. Não percebo o que é isto, meu. Como é que um passadiço pode ser machista? Se alguém conseguir dar essa resposta fixe, fica aí a resposta no ar, fica aí na internet. Dizem que uma vez na internet, para sempre, por isso. Um gajo morre, isto daqui a 500 anos, ainda está essa resposta no ar. Mas eu gostava de receber a resposta, não, é a pergunta ainda está no ar. Mas eu, claro, gostava de receber a resposta. Enquanto ainda que aqui estou, não é? Fico à espera que aí um dos 50 visualizadores tenham a resposta para esta grande dúvida que poderá fazer a diferença. bem, vem e dormir. São 3h21. É, está bom, vem dormir e dormir. Bem, tchau, até amanhã, até qualquer dia. Se me apetecer, até o próximo, pode fazer madrugada. Tchau.